O elenco, parte dele e o técnico, eles não, literalmente, não falam a mesma língua, até porque o Sampaoli fala um idioma dele, um dialeto próprio. Uma relação fria, isso já é de conhecimento geral, e isso evidentemente afeta num grupo que é capaz de fazer partidas ridículas com esse técnico, porque conversa pouco com o Interino, sabe-se lá porquê, como foi contra o Maringá, com o Vitor Pereira, como foi na final do estadual, naquele 4x1 do Fluminense, e também no jogo contra o Alcas, e com esse técnico, o Sampaoli, e também teve o Bragantino, teve o América, o Mineiro também, que foi empate, mas foi uma partida vergonhosa. Então você tem ali uma clara situação, que você vê que não é uma questão meramente tática ou técnica, o time do Flamengo, ele anda quando não está afim, ontem era o modo Bragantino 4x0 ligado. Os caras não competem, o Flamengo não compete, ele não joga. Tirando o Antônio Luiz Araújo, que tentou ali alguma coisa, o coitado, sozinho, todo mundo jogou mal, todo mundo errou, uma coisa medonha. Aí tem a substituição do Ayrton Lucas, que aparentemente era por lesão, mas o próprio jogador deu entrevista.